Vai, começa o vídeo Fala rapaziada aqui, Thiago E galera, hoje Eu vou aproveitar que eu tenho que dar um talentão Na minha Minimoto Na verdade eu tenho que dar um talentão Na Minimoto, na Triton Na Toyota Na Carretinha e na CR A Carretinha CR já deu um talentão Ficou zero bala galera Até quando eu voltar da trilha Eu vou gravar a CR de perto Pra vocês verem que eu deixei ela zero Zero, zero, zero Então eu vou aproveitar que eu tenho que lavar a Minimoto Vamos sujar ela aqui na trilha da onça Vamos fazer uma trilhinha e vou levar o neném junto O neném já botou as sete léguas dele E nós vamos fazer trilha Dá uma acelerada aí pro pessoal escutar Vai, é uma mais forte Mais forte, mais forte Então é isso aí galera Vamos pegar a moto Vou botar a câmera E vamos fazer aquela trilhinha Vamos pra trilha Preparado hein Oi Oi, não faz mal Deixa lá Todo pai junto Preparado neném? Vamos então Bora pra trilha cara Um Três Três Vai, conta aí Pra nós sair Um Dois Três Vamos lá galera Vamos pegar uma trilhinha Eu acho que vão descer aqui a trilha da onça E vou subir até onde eu conseguir Sem ficar perigoso pra ele Mas eu acredito que dá de um bom pedaço Não vou conseguir subir o desafio da onça É claro Com ele aqui Porque se a moto empina Não tem como eu segurar ele Oi Vamos descer aqui Segurando hein Isso aí Segurei cara Boa Segurei Uhul Uhul É trilha Vamos embora neném Ai 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 Olha a lama cara E agora? Vamos passar na lama? Bora Bora Vamos Bora Ih patinou cara Viu? Legal? Esse é meu trilheiro né Eu tentei botar o capacete dele galera Que ele ganhou da minha mãe Mas ele não deixou Vai demorar até ele acostumar aquele capacete Porque a forração É bem apertada pra ele É boa Só que ele é muito pesado A par de fora é grande Então ele irrita um pouco por causa do peso Mas deixa lá né galera Um dia ele vai usar Deixa o pai baixar uma Ih Morreu Vai tanso né Deixa o moto morrer Deixa eu ver se a gasolina tá aberta Tá Bora O moto tá patinando cara Pensa que molhado que tá rapaziada Iuhuu 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 Grau Ui am alto impina Am alto patina quer dizer Iuhuu Hehehe Coasa não gosta de aventura né Meu garotão é meu neném vai lá vamos começar a subir a trilha da onça agora cara segura segura no guidão um dois mais três vamos lá vamos lá bora simbora cara foi e atolou é galera não vai mais difícil tá difícil né cara e agora tô louco que nós faz acelera né o que que nós faz segura segura bem aqui não acelera tu eu tô falando eu segura aqui isso vamos lá conta até três três aí vai quebrar esse mato aqui vai conta até 13 e e agora neném vamos passar por baixo bora mas eu não sei se adianta nós ir até lá tu acha que adianta nós ir até lá vamos até ali em cima vira volta né vai lá segura e conta até três ae 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 cara chegamos até onde nós queria conseguimos rapaziada chegamos até onde a gente queria mas aqui obviamente eu não vou subir que ali é o desafio da onça e não tem como subir com ele né com certeza a moto vai empinar e se ela empinar não tem como segurar ele a moto então aqui já é um grande avanço na chegar tá bem molhado galera pode ver pelo pneu da moto tá pura lama só de chegar aqui já foi uma vitória e agora vou voltar e agora você tá pisando aqui na no pedale e agora é perigoso né segura bem no guidão tá segura firme aí tá bom oi meu deus caí no buraco escutaram galera esse anjo falou esse pai como é que falou esse anjo é uma figura né ele gosta de fazer trilha com esse anjo e quebra aqui e vamos embora passamos vamos embora neném vamos embora neném segura tá segura firme aí é galera descer eu acho que é pior do que subir tá muito liso meu deus do céu tem que cuidar aqui para nós não ir para o chão chega a frear com os dois freios a moto chega a arrastar as duas rodas aí ô louco agora seria massa com o furcão tentar subir aqui ae 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 conseguimos cara comemora bem alto agora só tem a subida de volta aquela subida da erosão e tamo em casa né neném aí fechou né cara aí aí você tem que cuidar ó essas áreas de lado aí derruba o cara em um segundo a roda escorrega pro lado e já era meu que lama tá louco muita lama galera meu deus Não, não vou botar ali Onde é que tu quer que eu passe? Ali? Não, cara, ali vai atolar até Até a soca, meu Vamos por aqui, ó, no meio, tá? Bora Segura, que agora eu vou subir o último morro Conseguimos Acabou o trilho, neném Vamos embora Desliga Acabamos a trilha, neném Meu, como sujou, né, cara? Sujou a moto? Olha aí Sujou toda a moto do pai, né? Meu Deus, e agora? Tem que lavar, né? Depois do pai lava Agora eu quero mostrar pra vocês a CR, rapaziada Como tá zera, zera, zera Mais zera que a zera Olha isso Se liga no talentão que eu dei nessa moto Ficou zerada, galera Passei desengripante nela toda WD40 Lavei ela com produto químico Pra tirar toda a graxa A moto tá 100% Não tem uma sujeira, galera Porque ela vai junto viajar comigo Carretinha também já lavei Agora o que faltou É passar uma água na tritonzeira Lavar a mini moto E passar uma água na Toyota Bandeirante Então vai ficar pro vídeo de amanhã Vou fazer isso agora Vou levar meu filho em casa Ah, obrigado, cara Ai, neném Que querido Você gostou de andar com o pai? Me dê um abraço Então, galera Não perca o vídeo de amanhã Que vai ser dando um talentão Em todos os veículos aqui do sítio E não se esqueça, galera De deixar aquele like E se inscrever no canal Que é muito importante Beleza, rapaziada? Esse vídeo vai ficando por aqui É nada, valeu Tchau